Já cria limo na mojado Já aranha na seco Arco na parede Siu na cumeira Arco na coco A mili xintado T'as peró Já c'ha trocado figura Bandeiras também Ravinas calcetado Teto capela jandere Aliança de abaredinho A mili xintado T'as peró Já cria raiz Na quadrado Casamento Tu vai coca Pa' espada E pa' torna Abamuna Ora Grude a cumeira A bobo Cacasa A mili xintado T'as peró Mamba 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 Fica assim Mamba Mamba Fica assim Mamba 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 Fica assim Mamba 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 Fica assim Fica assim Mamba 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 Fica assim Mamba 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 Legenda Adriana Zanotto